Salve, rapaziada! Feijão aqui na área. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí pra você. Espero que você esteja bem. Se você tá procurando aí uma renda a médio prazo aí, dependendo do seu aporte, até longo ou curto prazo, você achou esse vídeo e eu vou te mostrar porque eu acho muito mais seguro investir em futebol do que investir na Bolsa de Valores. É óbvio que eu parto do princípio de que eu gosto muito mais, acompanho muito mais futebol, acompanho as empresas. Então, pra mim é 100 vezes mais fácil, 100 vezes mais tranquilo. Eu vou mostrar pra você um mercado muito pouco explorado, que é pra você fazer uma renda aí diária, beleza? 1 ou 2% ao dia aí você consegue fazer com alguma tranquilidade, beleza? Lógico que seguindo uma gestão de banca, você nunca vai pôr todo o seu capital em um único investimento, tá bom? Mas vamos lá pro mercado. Bom, esse aqui é o site da Bet365, que é a corretora que eu uso. A gente vai pegar hoje o jogo do Palmeiras, Série A, jogo do Palmeiras Internacional, aqui beleza. E o mercado que a gente vai pegar é o mercado de escanteio, então a gente vai vir aqui e criar aposta, escanteios. No segundo tempo a gente vai selecionar, a corretora que a gente vai selecionar o Palmeiras, mais de zero. Então, o que esse mais de zero significa? Se o Palmeiras tiver um escanteio no segundo tempo, a gente já consegue pegar 3%. Então, vamos imaginar que a gente coloque aí, sei lá, mil reais. Você consegue fazer 30 reais aí no seu dia com alguma tranquilidade, o Palmeiras só tem que ter um escanteio. Então, vamos desenhar os cenários. Primeiro, Palmeiras é internacional, Palmeiras é líder do campeonato brasileiro, precisa ganhar o jogo pra se manter na liderança. Então, vamos desenhar os cenários pro segundo tempo. Se o Palmeiras virar perdendo ou empatando, pra gente é ótimo. Se o Palmeiras vai pra cima e vai buscar esse gol, por consequência, vai conseguir um escanteio. Se o Palmeiras virar o jogo ganhando, pra gente também é ótimo, porque o Internacional vai pra cima, vai dar espaços. O Palmeiras também, provavelmente, aí vai conseguir um escanteio. Mas isso é só um feeling, tá? Isso é só uma impressão. Como que eu faço as minhas análises além dessa impressão? A gente baseia as estatísticas. Então, a gente vai vir nesse site aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Estatisticadefutebol.com E quais são as médias de escanteios do Palmeiras? Quando o Palmeiras joga em casa, a média de escanteios dele é de 6.8, quase 7. Ou seja, a gente tem o cenário que a gente desenhou, que o Palmeiras vai buscar esse gol, vai buscar a vitória, por consequência, vai buscar um escanteio. E a média do Palmeiras é de 7 escanteios quando joga em casa. Então, você entende que a gente tá fazendo uma análise de... Eu acompanho o campeonato, eu sei como é que tá o momento, o Palmeiras precisa ganhar. E, além de tudo, tem a estatística. Por isso que eu achei, se a gente errar, é muito, muito pequena. Beleza? Curtiu o vídeo, já sabe, dá aquela moral. Curte, compartilha, manda pros amigos. Esse é o melhor mercado pra quem tá pensando aí em médio, a longo prazo. Fechado? Valeu. Aquele abraço.